Fui almoçar na casa da minha avó na roça e olha o que aconteceu. No caminho encontramos essa senhorinha quase caindo na lama. Então resolvemos fazer companhia para a segurança dela. Só tenho medo de queda, senhor. Deixa eu pegar aqui no seu homem, meu filho. Do nada a chuva começou a aumentar. Tô indo com meus primos e agora tomo tudo que nem gato molhado. Mais chuva e mais lama e eu quase me atolei. Ainda bem que agora chegou na parte da areia. Graças a Deus pai, chegamos na minha avó. Tchau senhorinha, nunca vou esquecer nossas aventuras na lama. E agora bora ajudar a avó no almoço. E já tá tudo pronto. Carne assada, arroz, frango cozido e feijão. Vou aqui mais avó pegar limão pro suco. Tudo pronto, agora bora almoçar com essa vista.